Olá paroquianos, hoje nós não estamos aqui para falar nenhuma curiosidade sobre a missa ou até mesmo Santa Clara. Não, hoje estamos aqui para comemorar a vida, a vida daquele que é tão importante quanto João Batista, que nos anuncia o Evangelho todos os domingos. Não só no domingo, como na terça, quarta, quinta, sextas e sábados, menos segunda, porque segunda é a folga dele. Como o padre não anda sem o Rafael, e o Rafael não anda sem o padre, mas o aniversário é natalício, hoje vamos falar do Rafael. Mas você conhece o Rafael antes de ser padre? Eu não, e você? Eu também não, já sei. Ué, mas onde você vai? Ué, eu vou atrás de quem sabe dele antes de ser padre. Peraí, eu também vou. Bom, duas características, assim, marcantes para o meu filho, o Rafael, o padre Rafael, é que esse coração bondoso que ele tem, né, esse jeito que ele tem de partilhar, de amar o próximo. Eu me lembro quando ele estava no primeiro ano ainda, né, primeira série, a professora um dia nos chamou para conversar, porque a gente mandava todos os dias dinheiro para ele comprar na cantina o lanchinho dele, e só que ele não usava o dinheiro para ele. A professora nos relatou que ele comprava, né, pava, pirulito, lanchinho, e distribuía para os amigos, distribuía para os colegas. E ela dizia assim, ele não compra nada para ele, mas ele fica muito feliz em comprar para os seus amigos. Claro, né, a professora fez certo em chamar a gente para conversar. E outra coisa que também chama muita atenção é esse espírito de liderança que ele tem, né. Desde cedo, muito pequeno, ele sempre foi um líder. Na escola também, as festinhas surpresas que aconteciam para as suas professoras, sempre era ele que estava à frente, ele que conduzia, ele que ia conversar com a diretora, que conversava com as mães lá no portão, era o primeiro a chegar para organizar. Então, a gente já presenciava esse espírito de liderança. Esse é o meu filho, Rafael. Bom, falar do meu filho, da vida do meu filho, Rafael, é bastante complicado, porque tem bastante coisa. Mas eu gostaria de destacar a questão da vocação, ou dos dons dele. Ele fazia a faculdade da PUC de Economia. E como ele só fazia a faculdade, eu insisti para que ele fizesse, para que ele tivesse uma experiência também, que fizesse o Senai, pela empresa que eu trabalhava, na Vilares. E ele, assim, não queria e tal, em vista que eu insisti, talvez por obediência, e ele acabou fazendo a prova no Senai, mas passou em um dos primeiros lugares. Então, ele foi estudar no Senai e fazer o estágio na Vilares. E era nítido, a gente se encontrava, porque eu trabalhava na fábrica, a gente se encontrava e era nítido, que ele não gostava. Não era dom, não era a vocação dele. E nós começamos até que ele falou, vamos mandar currículos. Mandou currículos até que conseguiu um outro emprego numa casa de cano. Ele já iniciou essa casa de cano por vários anos. Então, assim, é um momento muito importante, porque ele procurou o que ele queria. Uma outra coisa, na sobrevocação do meu filho, é quando ele me chamou, chamou a mãe dele, a Sérgio e minha esposa, para conversar sobre a ida para o seminário. Claro, a gente já desconfiava, porque ele ficou um ano fazendo encontros. Ele chamou a gente e falou, ó, a partir desse mês, eu estou indo para o seminário para ser padre. Então, assim, foi muita alegria. A gente incentivou, a gente motivou o meu filho, o padre Rafael, a sua vocação. Como madrinha do Rafael, consegui acompanhar a vida dele em várias etapas, em todas as etapas da vida. E um dos fatos que me marcou e que é modelo, exemplo de vida, é a gratidão. Rafael era pequeno, muito pequeno, e numa celebração, no final da celebração, na hora dos avisos, ele corre pelo corredor da comunidade, Santa Terezinha, e fala, Madrinha, 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 você esqueceu. E eu digo, esqueci do quê? Ele fala, esqueceu de agradecer a todo mundo que eu sarei. E aí, então, a comunidade saudou, até o Palmas, por ele reconhecer a oração feita pela comunidade. Que houve, então, a cura dele pela oração. E o segundo fato, é até meio vittoresco, ele chegou na casa da avóinha dele, e com a mãozinha no rosto, ele diz assim, Ih, que xie, que quis dizer, queria dizer, esqueci. E eu pergunto, esqueceu o quê? Ele fala, meu xieinho. Então, eu vejo aí que é o senso da responsabilidade. Ele não culpou ninguém por ter deixado o chinelo lá. Ele tinha apenas dois aninhos, um ano e outro. E eu sou muito grata de ser madrinha de batismo do Padre Rafael. Agora nós sabemos mais um pouco sobre o Rafael antes de ser padre. Verdade. Padre, o Senhor sabe que nós o amamos, e nós sabemos que o Senhor nos ama. Então, em nome de toda a paróquia Santa Clara de Assis, nós vos elejamos... Um feliz aniversário!